Fala galera, tudo beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o Everton e hoje vou dar pra vocês aqui Todas as armas do Free Fire na vida real E pra quem quer receber vídeos do canal, né? Já se inscreve aí e ativa o sininho pra você sempre receber vídeos E deixa o seu like que é muito importante Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo E aí 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 F*** 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 E aí